Foi dada a largada pro Trilegal Tchê Turbinado, dia dos pais! Muita moto, muito carro, muitas chances de você sair motorizado! Tem Jeep Renegade, Honda HR-V, Mitsubishi ASX! E não para por aí! Mais 10 motos Honda e 10 Fiat Mobi! E um baita Jaguar de 235 mil reais! Trilegal Tchê Turbinado, dia dos pais! Um pra você, um pro seu pai!